Segue a ponte! Segue a ponte! Vai no caminho! Aí! Nada de carona de graça! Jogue esse otário pra fora! Acabou agora! Ele já era! Tô passando! Você tá penada! Esse já era! Ele morreu! Cheguei ele! O trem! Lá está o trem! Sérgio! Cuidado a presa! Sem problema! Chega perto pra eu subir nele! Pode deixar! Deixa comigo! Vai! Pra cima deles, senhoritas! A merda! Boa sorte pra você! Acha que ele vai ficar bem? Não sabia que se importava! Bom, ele tá com a presa! Ei! Viu onde eles colocaram a caixa enorme? Perto do motor! Certo! Então é nossa próxima parada! Merda! Não dá pra escalar! Por aqui! Cuidado onde fica! Tá! Vamos tentar o outro lado! Oh! Calma! Ok, bom, já é uma vança! Aqui fora! Ah, merda! Temos companhia! Bom, é esguasado! Bom, ainda temos o elemento surpresa! Surpresa! Não foi o que eu queria dizer! Não fui o que eu queria dizer! Ah! Merda! Cuidado! Não me engano! A barra ainda não tá limpa. Continua, temos que chegar até o motor. O carro se aproximando. Alguma notícia boa? Só pra saber. A gente tá lutando sem tempo. Precisamos avançar mais rápido. Atirem! Atirem! Carro se aproximando. Alguma notícia boa? Não. Só pra saber. Atirem! Tchau! O que é isso? Conseguimos! Essa foi difícil! Carro se aproximando! Alguma notícia boa? Só para saber! A gente está ficando sem tempo! Precisamos avançar mais rápido! Precisamos avançar! Não dá para perder esse caminhão! Deve ter como passar aqui! Não vejo como! Dá para usar o carro deles! Gostam das suas ideias! Posso! Conseguimos! Essa foi difícil! É muito bom! Eu vou fazer isso! Volta lá! Não tripas! Não, não! Vem! É um atirador! Onde é? De novo! Merda! Temos que dar a volta! Onde é? Eles têm uma arma almoçada! Abaixa a cabeça! Não tem problema! Ok! Alguma ideia de como entrar naquele caminhão? Chega mais perto, pra gente se agarrar nele! Tá de brincadeira? Vamos nessa! Nadir! Ah, que merda! Oh, meu Deus! Oh! Meu Deus! Não chamei a mão! Vamos! Vamos! Mas vem quando chegando do outro lado! Precisa de ajuda? Não! Mas eu queria usar a arma! Não sabe da coisa! Tem ideia no cálcio! Merda no cálcio! Não! Ha. Vem guardar! Onde é? Pronto! Sem Descute怒ura Pelo menos atiradores! Ele não parece. Foi a gente que fez? É, foi mesmo. Certo. O caminhão está nas últimas. Temos que ir agora. Nossa, quem teve esse dente idiota? Você! Trocaram a presa por uma bomba, sequestraram um trem. O asado deve ter levado meses planejando. A melhor parte é que a gente arruina o plano todo. A gente está quase lá. Não abre. Deixa eu ajudar. Isso é muito pesado. Vai, vem. Ok. Uma vez. Nossa. É bem maior pessoalmente. Dá pra ver que é militar. Vem. Me ajuda. Meu Deus. É muito pesado. Não dá pra desarmar? Não, ele detonaria. Pronto, bem, então. Vamos pro motor. Você vem? Isso é que é motor. Isso é que é motor. Não. Não, 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 não. O que foi? Soldaram isso aqui? Neto. Ei, mais cotilha. É só não pensar no que está fazendo. Vai, não. Vamos. alguma coisa? Soldaram também. Deve ter outro jeito. Se tiver alguma ideia, pode falar. Um controle. Quê? Olha lá, uma casa de máquinas. Se a gente chegar lá, podemos desviar o trem e ganhar tempo. Ah, mas é assim bom. Ah, foca. Oi? A merda da disso. Ai, vai, foco. Vai, acampou de coisa. Aí, rapazes, vocês não vivem sem mim? Não tenho muito tempo. Aí, rapazes, vocês não vivem sem mim? Não tenho muito tempo. Aqui não passa! Quem é o nosso? Onde ele está indo? Minha nossa! Ei, o que é que manda? Temos que mudar o trem pro outro trilho! Entra! Sam! 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 Ah, cadê a Nadine? De volta ao trem. Temos que virar o controle. Não temos tempo pra isso. Aí, otários, podem nos dar um segundo. Pronto, areia limpa. Beleza, de volta ao controle. Empurra! Vambora, vambora, vambora! Merda, Matine! Preciso, Alcântico. Espera, espera. Precisa mesmo? Parece que ela sabe se virar. Tá bom, sua querida. Eu só queria... Mas que droga! Vai! Eu cuido deles! Espera aí, papai! Vamos dentro! Ok, lá está o trem. Mas como é que eu vou subir nele? Não estou vendo pontes. Ou cruzamentos. Ah, merda! Talvez deve ir pra pular nele. É isso aí! Não acredito que funcionou. Ah, meu Deus, a ponte. Merda! 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 Por que demorou tanto? Eu vim de trem, amiga. Olha, eu sempre me considerei um cara paciente. Mas vocês, vagabundas, me tiram do sério. Grosso, eu vou atuar isso aqui. Bem, mostra como se faz. Que droga! Arriscariam suas vidas? E pelo quê? Uma cidade de camponeses? Cara, você é insuportável. O sangue de reis antigos corre em minhas veias. Meu povo ressurgirá. Acaba com ele. Achei que você fosse bom nisso, Azar. Esta é minha terra. O que você ganharia com isso? Isso é tudo que você tem a perder. Hã? A bomba? Eu posso comprar outra. Eu queimarei sua cidade. Seu povo... E eu... Vamos acabar com isso. Vou te alegrar. Não resista. Você precisa aprender a perder. E você... Nadine! Agora tem consciência... Podemos ter feito tantas coisas de outras coisas... Descer! 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 Agora tem consciência... Podemos ter feito tantas coisas de outras coisas... Descer! Preciso subir! Não, 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 não! Conheço você. Não é heroína. Minha guerra vai desestabilizar o governo. As ovelhas vão... Eu morrerei mil vezes antes de deixar você vencer. Ah, merda! Quem avisa-me goé, aponte! Cala a boca e luta! Vamos acabar com isso. Você é um verde! Você arruinou tudo! Tudo! A publicação teria sido tão bela! Por que você não morreu? Terminamos aqui. Acha que venceram? Ainda tem muito, mas... Como o jovem rei, vocês não conseguiram nada! É como você disse... O progresso... Exige... Sacrifício. Frieza, temos que ir. Ah, matinhas convencidas! Corre! Vamos! Vamos! Vai ter que ser! Ah! Nossa! Dá pra começar a subir. Por favor. Nossa! Sam! Suba! Eu pego vocês! Nossa! É tudo músculo. É isso que todo mundo diz. Vem, vem! Nossa! Obrigada! Como é que vocês saíram dessa? Sabe, eu não entendi nada ainda. E... Wasav? Foi embora junto com o Trin. Bom, ele bem que merecia isso. Olhem pra isso. A gente mandou ver. Foi mesmo. Então... Qual o futuro de Nadine Ross? Retomar a Shoreline? Dominar o comércio de armas? Cansei da Shoreline. Sério? Sério. Eu pensei em dar mais uma chance pra essa coisa de caçar o tesouro. Conhece algum babaca que precise de uma parceira? Ah, tá. Você não. Ok. Ah, desculpa. Só trabalho com profissionais. Então tá. E cadê a presa? Acho que... Ai, meu Deus. Que? Salve. Eu tava só brincando. Tá aqui. Sua cara... Au! Ok! Droga! Era meu último cigarro. Nossa, que beleza. É. E quanto acham que a gente ganha por essa belezinha? Bom... Com certeza o Ministério da Cultura vai... pagar. É. Muito bem. Né? Parceira. Codovelo. Oh! Vocês são engraçadas. Ministério da Cultura... Ah, meu Deus, era sério. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Só me escuta um pouquinho, eu entendo que vocês não queriam fazer nada imoral, acho ótimo, acho mesmo, assino embaixo, juro, mas que tal se a gente... Não estragasse o momento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL